Salve rapaziada, Geração Gamer na parada, iniciando hoje mano um teste aqui no E-Pootball 2023 Já fizemos rumo ao estralato de goleiro nessa nova atualização, já fizemos de atacante E vocês pediram bastante pra gente fazer de zagueirão, então só vamos Se curte esse tipo de vídeo já detona o botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo Ativa o sininho, me siga no Instagram, confiram também o Geração Gamer 2 O nosso canal de futebol mobile E deixa aí embaixo nos comentários caras, o que vocês esperam do E-Football 2023 Quando lançarem de forma oficial o rumo ao estralato e também a Master League Será que esse jogo vai ter uma vida mano? Vai se tornar aí quem sabe um dia melhor que o PES 2013, PES 2021? Será? Eu acredito que sim mano, pode acontecer, só depende da Konami Não precisa nem falar quem que a gente vai controlar nesse rumo de zagueiro né mano Bola já tá com o Van Dijk, tem o Depou e também o Messi pressionando a nossa saída Só que esse zagueirão mano, ele é mítico, ele é o paredão da Holanda A gente sabe jogar com os pés, sabe marcar muito bem e quem sabe a gente pode aparecer até lá no ataque Pra beliscar um golzinho com o nosso zagueiraço Bola lançada, vamos lá Van Dijk, brigamos, boa mano Zagueirão é pra isso, a gente tá aqui na Copa do Mundo voltando onde a Holanda foi eliminada né Nas quartas de final da Copa contra a Argentina Se passarmos a gente vai pra semi e é claro, vamos tentar conquistar o primeiro caneco holandês da história Tomina Van Dijk, olha aí o Lautaro, o Messi também chegando junto A gente não tem opção né, agora sim apareceu ó, de três dedos Vamos ver se o Van Dijk aparece bem na frente Ah mano, não acredito, ele tava impedido ó, na hora que a gente deu o passe Van Dijk sabe jogar com os pés Tem chegando o Messi, tentou a finta Bola volta já com o Van Dijk Vai vir Messi, vai vir que a gente sabe jogar mano Aí o Van Dijk, bota a bola na direita Pede de novo, sinta, nossa Na fogueira quase deu ruim, o Lautaro tava pressionando Van Dijk abre, muito bem o jogo Vamos aparecer pra gente chegar mais a frente Já manda, Van Dijk, lançamento Capricha, eu fui dar o lançamento Mas a gente perdeu Van Dijk briga, recupera a Argentina Não deu bom pra gente Vamos recompor aqui a defesa de novo Marcar mais o Di Maria e o Messi né, por esse setor Boa véio Bem demais o desarme que a gente deu cara Sendo sincero hein O rumo a estrelato de zagueiro Nossa, quase que eu me compliquei O rumo a estrelato de zagueiro no PES 2021 É muito maneiro Mas aqui no futebol cara Vou ser sincero, tá melhor mano O jeito que você imprensa aí com o adversário Chega junto Tenta tomar a posse de bola cara Tá muito maneiro Tá maneiro demais Vem mais uma ali ó Mais um desarme que a gente consegue Tô curtindo pra caramba véi Tô doidinho, doidinho, doidinho Pra Konami lançar logo esse rumo a estrelato E a gente fazer várias séries aí no canal Vamos lá pra segunda etapa rapaziada Por enquanto a gente tá forçando a disputa de prorrogação e pênaltis Aí o Emiliano Martinez O cara que pegou muitos pênaltis contra a Holanda aí nas quartas Na vida real Só que hoje vai ser diferente nessa Copa E vamos que vamos A gente tá em cima do Lautaro Mas a Holanda já pega a posse de bola Vamos encostar Ah mano Eu já ia chegando perto Que o Van Dijk deve ter um chute bom aqui no jogo A gente poderia experimentar Vou pegar o Messi ó Bola vem ali O Depol também tá E a gente ganha mais uma no alto Van Dijk é muito grandalhão mano E a impulsão dele é gigante Vem bola do Lautaro Martinez E a gente tá acompanhando aqui o Messi Agora tem o Di Maria também Vamos pegar o Camisa 11 Tá mais à frente a gente vai Não deixa, não deixa Vamos chegar junto Boa Van 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 Tira essa bola e manda a Holanda pro contra-ataque Vamos aparecer também nessa bagunça mano É pra matar a Argentina no 1x0 aqui hein Olha o Van Dijk aparecendo Surgiu como elemento Surpresa Mas aí me ferra né Vamos parar a jogada na bola Excita mano Excita incrível Esse rumo de zagueiro vai ser sensacional A Konami já confirmou que vai sair em 2023 agora né Nesse ano a gente só tá esperando a data confirmada certinha Tagliafico Opa volta aí Van 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 Dijk Capricha moleque Já manda ali Boa A gente não errou um passe até agora E olha o contra-ataque Quase deu bom Martinez já tá com ela Bola pro Depol Briga ali o Messi Ah Messi Já cheguei doido pra desarmar Bola no Di Maria Vamos chegar nele que o lateral foi muito à frente Ah Fechamos ali a linha de fundo E o camisa 17 Eu acho que é o Blind né Fechou o meio Matamos a jogada do Di Maria Contra-ataque Di Maria vem puxando Vamos marcar o Depol aqui Ele vai mais pro meio Tranquilo De Jong Vamos aparecer velho Pode ser o último ataque Vai lá Van Dijk Bom é tudo ou nada pra Holanda agora hein 1x0 1x0 é o nosso placar de ouro Manda essa pro Van Van Dijk pra cima deles Capricha Van Dijk Olhou pra área Vem cruzamento na medida Emiliano Martinez tirou Bola sobrando Lá vai Van Dijk Ah o camisa 9 Do nosso time Nos tirou a bola velho Sacanagem Vamos pros pênaltis Da mesma forma que a gente fez No de atacante Também no de goleiro A gente vai controlar os batedores E o goleirão também Vamos lá A gente não quis ativar a prorrogação Vamos bater a primeira Com o nosso camisa 7 Ah puxei demais Cara Vai pra fora essa bola Olha aí Ah não Foi bem demais Mas o Martinez Cara Emiliano Martinez Ele é demais também Pra pegar pênalti Vamos ver o nosso goleirão Se é Ele é gigante Vem Grandalhão Botar Botaram Mandou no meio Aquela cobrança de segurança É hora da gente guardar Essa com o Jensen Bola baixa Vamos chutar mais rasante Camisa 18 Pega como o Martinez Essa não deu pra ele Bora tentar empatar Pegar o do Messi Ah mano Pegar o do Messi Daria uma qualidade Vem Messi Nossa mano O Messi é ardido Pra cobrar pênalti Terceira molecada Vamos com o Blind Blind jogou muito bem Jogou muito bem Vamos ver nos pênaltis Haha Tá lá mano Deslocamos no meio Aquela de segurança Goleiro de um lado Bola pro meio Papu Gomes Experiente Atacante argentino Nossa Argentina é perfeita Nas cobranças Sinceramente Vamos botar aqui A curvinha Na boa Capricha Vem só com uma bomba Vai Mano É até a gente acostumar A cobrar pênaltis Aqui no meio Futebol A gente vai penar demais Se fizer acaba É o Di Maria Foi na bola Pegamos Ainda estamos vivos Temos que fazer essa E temos que Defender a outra Bola tá com o cara Um dos novos talentos Dos holandeses É o Gagpo Vem pra bola Capricha Vai na boa Vai na manha Vai na manha Vai na manha No meio Tá dentro Rapaziada Se pegar A gente empata Vai pras alternadas De mata-mata Aí é o Paredes Outro experiente Foi pra bola Nossa Mano do céu Holanda também Perde na vida real E também aqui no videogame Nos pênaltis Eu achava Que nunca ia falar isso Mas eu tô confiante Que 2023 Vai ser o ano Do E-Football Tamo junto sempre E até a próxima